Tá escutando? Tô, tô escutando. Ô, mano, e que fita é essa aí que você fez aqui, pô? Ô, GK, eu não sei se você sabe, mas agora aqui na minha casa que tem câmera, eu vi que foi você e esse marmota, esse gordinho, tá? Mano, vem aqui pra minha casa agora, antes que eu vou aí, mano, bater em vocês, cara, vocês aralharam tudo na minha casa, tudo. Marmota? Que nome mais esquisito, eu não conheço marmota nenhum. Você tá escondendo as coisas, por isso que você me ligou Se você tava ouvindo pra... Hã? Fiote, eu não tô entendendo sua língua, Fiote. Que câmera, que câmera? Minha câmera tá aqui comigo. Hum, entendi. Ué, que falta de respeito. Galera, é hoje que eu mato o Pablo na porrada. Você sabe que se for pra alguém se matar na porrada, você sabe que é você que vai pro Vasco, né? E a gente parou em alguma esquina aqui, porque a gente não pode mais voltar pra casa dos Anelas, que se os Anelas descobriram que a gente fez isso, a gente tá morto também. A gente tá mais morto. Porém, a gente vai ter que voltar pra casa do Pablo. Mano, a gente tá muito fodido. De quem? Que é o BO? Seu. Seu, você assumiu no vídeo anterior, então você nem vê. Então, já que você assumiu o BO, você entra primeiro e você conversa com o Pablo e você resolve, tá? Agora a brincadeira já foi, agora a brincadeira já foi, você vai ter que assumir seus BO. Então vamos lá, porque o carro do Fiote já tá ali, ó. Deixa eu tocar a campainha aqui. Ah, aí é a campainha? Não tem. Deixa eu ver. Acho que a gente vai ter que entrar aqui de novo. Espera que ele abra, né? A porta pra gente. Acho que a gente vai ter que entrar aqui de novo. Espero que a gente não seja recebido igual as Anelas recebe a gente, né? Ele tem o Mersoft. Não sei. E aí, Fiote? É, e aí? Vem, 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 vem. Deixa eu até abrir aqui pra vocês aqui, ó. É, a gente bateu na porta pra tentar entrar, mas vocês vão ver. Fique, fique à vontade. Fique à vontade. Ô, Fiote, a impressão minha é que você é meio vira-casaca, hein? Não é vira-casaca, não. Não é não, porque você me colocou nessa situação. Depois a gente conversa, tá? Não, depois a gente vai conversar. Olha aqui, filma aqui. Filma que você me colocou nessa situação. Vem cá na rota. Vem cá na rota. E você também? Você também, você também. Vamos, você tá bom? Não, eu não tô bom, não, mano. Não tô bom, não, velho. Ó, qual foi? Não tô vendo nada bagunçado, ó. O que você mais arrumou agora? Tá tudo bagunçado aqui, não, velho. Tá tudo arrumado, ó. Tá, tá tudo arrumado aqui. É, é. Minha casa aqui. O que você tem que ir? Vem cá, gente. Olha, tá tudo arrumado, mano. Vem cá, gente, cara. Tá tudo arrumado. Tá tudo. Ó, perfeito. Ô, mano, você fica caindo enquanto... Fica fazendo churrasco aí. A culpa não é minha, né, Paulo? Fazendo churrasco, né? Não é nem você, não, né? Irmão, o vento tá forte hoje. O vento tá forte, né, Marmota? O vento tá forte. O que você tem essa demora aí? Corridinha. Corridinha. Que corridinha, né? Corridinha? É. Eu não sei do que você tá falando, Paulo. Não sabe, né? Não sabe. Mano, é que eu sei... Ainda bem que existe câmeras no mundo, no Brasil. Cala a boca, Fiote. Eu vou ser honesto. Eu sei que eu vou te falar o que tá acontecendo. A ideia foi dele. A ideia foi dele. Fui eu mesmo. Ô, Marmota. Foi você, né, Marmota. Você conhece o Marmota da Vendigo? Você, né, Marmota. Você lembra quando você namorava com o Aná? Mano, faz mais de anos isso. Faz muito tempo isso. Então, essa é a questão. Esse cara aqui não esqueceu desde aquela época que você prometeu que ia matar ele. Ele até hoje, cada esquina que ele vira, ele fica com medo de ter o Pablo na esquina, entendeu? Então, ele me botou a ideia da gente vir aqui e dar uma zaralhada, mas a gente não roubou nada. A gente só deu uma zaralhada. A gente não roubou nada, a gente só deu uma zaralhada, né, Marmota? A gente zaralhou só aquela camisa da Vendigo que você fez ali. O quê? Não. Você pegou a minha... Eu não peguei. Ah, não, porque você tá querendo... Nossa, Marmota. Mas a real é que o Marmota é que tem que se resolver com você. Mano, meu sonho agora é te bater muito. Eu vou te levar pras ideias. A gente vai fazer uma luta. Olha! Esse cabelinho dele. Mentira! Olha o naip dele, você quer brigar comigo? Eu vou te dar um pau. Pô, não. Eu vou te dar uma luta. Eu quero ver agora essa luta. Você tá... Você... Mano, você tem certeza? Absoluta. Você tem certeza absoluta que você quer brigar comigo? Sim. Uma lutinha de boxe. Pela honra. Honra de quê? Irmão, eu nem... Honra de homem. E eu aposto mil reais no Pablo? Eu aposto dois mil no... No Marmota? No Marmota! Trato feito. Trato feito. Trato feito. Trato feito. Trato feito. Tá apostado então. Marmota. Vamos treinar. Vamos treinar. Treinar? Você precisa de treinar? É sério isso? É sério isso. A luta? Óbvio. Óbvio. Agora! Você tá morto. Ele tá morto. Qual é que eu sou a Júlio, maltono? Fala com a boca, fiote. Mano de céu, velho. Eu não quero ninguém ver isso. Vamos embora. Vamos embora. Então vamos fazer o seguinte. Tchau, tchau. Vamos fazer o seguinte. Que? Sete horas. Não, no campinho do... Campinho do... Tá marcado então. Eu te vejo lá. Tá marcado. Eu te vejo lá. E tira esse cara logo aqui da minha frente. Vamos embora. Vai, Marmota. Eu vou ser certeza que você tá morto, né? Eu vou matar ele. Marmota, eu apostei em você, moleque. Nossa. Marmota, tá morto. Vai ser o árbitro? Exatamente. Irmão, vai ser a luta mais rápido que vai já existir na história da Terra, tá? Eu duvido, por mais que você já consiga você. Vem pra cá, vem pra cá, Marmota. Pelo amor de Deus, cara. Eu tenho esperança que vou ganhar mil reais. Pode não, Marmota. Marmota, se você perder essa luta, irmão, até eu vou te bater. Então você dá a vida nesse negócio aí, você regaça ele, entendeu? Eu vou te regaçar. Dois mil reais mais fácil da minha vida. Você tá ligado? Daquele jeito. Você divide comigo? Seguinte. Você divide comigo? Divido, divido, divido. Seguinte. Não vale chute no saco, nem tapa no saco. Não, não, vamos fazer que não vale chute. Só luva. Sem chute, sem acertar o saco, sem acertar o nariz. Nariz, que é sangue e tal. É, é, que lindo essa nariz. Você parece a Torre Eiffel, maluco. Que cara feio. Tá, bora, então. Vocês estão preparados já? Tá preparado, Marmota? Vai, pode ir, então. Pode ir, calma aí. Três, dois, junta mais, junta mais. Um, e valendo. Que isso? Ô, Marmota, reage. Mas eu tô louvando a cara. Ô, Marmota. Vai, Marmota, reage, Marmota, reage. Nossa Senhora, tá bando um pedaço da luva, velho. Vai, vai, vem. Vem, Marmota, vem. Pode, pode dar. Ó, ó, ó. Opa, opa. Opa, opa. Opa. Nossa, eu vou mostrar com isso. Ó, ó, ó. O que é que foi? Você tá aí? Você tá em choque? e não quero mais voltar não dá mais não ganhou se ganhou eu ganhei você ganhou ganhou a na na vai te dar um beijo vai levar a nova te dar um beijo vai lá a bota só passou a reta na cara dele não eu coloquei a perna ainda ele caiu inteiro foi o 100 mil reais mais fácil na minha vida tem que pagar você vê que você pode ser idiota que tomou um couro eu nunca vi um cortão feio na minha vida mas eu ganhei que eu sei que ganhou cala a boca velho tomou o maior sacode o que você invocou o naruto no meio da briga você é retardado não deu certo o naruto que é o que anime isso aí tá aprovado agora se tentar evadir minha casa de novo vai tomar um pau não quero saber pensando bem eu preciso embora eu preciso embora fiote cadê o nosso fixe você ta amando eu também tomei o tchau porque eu vou te derrubar eu vou te derrubar não 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 parei 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 eu to machucado eu to machucado você vai ter que pagar a porra paga o meu pix tá paga o meu pix ô marmota vem aqui golpes especial vim aqui que você precisa me ajudar a gente precisa correr ou fazer um pix de dois mil reais o que você prefere mas você que apostou não tem nada a ver comigo não e você ta amando com você fiote eu vou te passar o rodo viado eu vou te passar o rodo é melhor você parar se não vou te passar já te passei o rodo na real ai eu passei com o meu pix leva a sorte que eu não posso correr faz papo não eu vou pagar você já sabe meu pix tá tá eu vou mandar o pix então me desculpe perdi dois mil reais peraí você ta pedindo desculpa pra ele? sim por que? eu vou te pagar o madeiro que eu to te devendo agora perdi a luta tá então ta eu só não gostei que vocês aralharam na minha casa na verdade por isso que eu aceitei essa briga senão eu não sou o cara de brigar é mas ele vai pagar o madeiro então ta suave ele acabou de tirar o madeiro do rabo irmão a ná eu não converso com ela faz 3 anos já a ná eu nem sei onde que ela estamos sem nem porque ela mora aqui no condomínio não era valendo a ná a luta? não valendo a ná você é louco eu vim aqui lutar aqui porque você infadiu minha casa e destruiu tudo eu sou homem né então eu defendo meu lar mas irmão até sério depois essa eu vou embora e vou deixar você aqui mano e fiote pode ficar ai no chão também quer uma carona Pabllo? eu te dou uma carona vamo vamo embora então não não pode ter过io porque da aqui e que